E a partir de hoje o Banco Central começa a receber a declaração de capitais brasileiros no exterior relativa ao ano de 2011. Estão obrigadas a prestar as informações todas as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que detinham no exterior valor igual ou superior a 100 mil dólares em 31 de dezembro do ano passado. As declarações devem ser entregues até o dia 5 de abril. Todos os detalhes estão no site do Banco Central do Brasil.